Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Hebreus, capítulo 11. Enquanto você abre a Bíblia no capítulo 11 do livro de Hebreus, terça-feira nós temos uma programação só para os homens, onde nós vamos estar orando, buscando a Deus, se alguma coisa está parada na sua vida, se você precisa ver alguma coisa de Deus acontecendo na sua vida, na sua família, na sua área financeira, você tem que vir orar, você precisa buscar a Deus, não se busca a Deus só por necessidade, mas você precisa se aproximar dele, com desejo de ser ouvido, com desejo de manter um bom relacionamento com esse Deus maravilhoso, por isso eu quero te convidar para terça-feira às 20 horas, nós estarmos juntos aqui, buscando a glória de Deus, a face de Deus, nós vamos estar jejuando, orando, nós vamos ungir você e vamos colocar a mão na sua cabeça, declarando aquilo que Deus tem para você, amém irmãos? Amém, amados? Hebreus capítulo 11, verso de número 6, quem achou diga amém, diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador, recompensador, presenteador dos que o buscam, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna recompensador daqueles que o buscam, por favor, feche os seus olhos, que hoje de fato possamos acreditar que Deus existe, que é impossível agradar a Deus, se não for por esse caminho que Ele estabeleceu chamado fé, Espírito Santo, aguça a nossa fé na noite de hoje, como nós precisamos entender a dimensão dessa palavra, a dimensão desse princípio, exercer a fé, a fim de que os milagres cheguem até nós de maneira clara, real, Pai, em nome de Jesus eu te peço que o Teu próprio Espírito nos conduza a toda a verdade na noite de hoje, trazendo os princípios, os ensinos necessários para que o nosso coração se fortaleça, para que a nossa fé se agigante, cresça dia após dia e possamos alcançar os milagres que tanto desejamos e almejamos, Senhor, descortina, revela-nos na noite de hoje os Teus segredos, pois nós Te tememos e nós precisamos entender o que faz com que a fé desencadeie milagres nas nossas vidas, nós queremos tributar a Ti honra, glória e majestade por todos os Teus feitos em nossas vidas e desde já mais uma vez amarramos os principados, neutralizamos e confundimos todo o conselho do inimigo contra nós, a fim de que a Tua Palavra seja proclamada com graça, com unção e poder e ela caia num terreno que produz os frutos a cem, a sessenta e a trinta por um, é o que nós oramos agradecidos em nome de Jesus, todo o povo de Deus, diga amém. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus, muitas coisas são importantíssimas na Bíblia, a Bíblia não apenas contém a Palavra de Deus, a Bíblia é a Palavra de Deus e se a Bíblia é a Palavra de Deus, ela está nos orientando a exercer a fé com o propósito de agradarmos a Deus, eu creio que todo mundo em sã consciência tem a intenção, o desejo, a vontade de estar agradando a Deus, nós ouvimos orações diversas de pessoas distintas, todo dia e toda hora, Senhor me ensina a te agradar, me ensina a cumprir o Teu propósito, me ensina a cumprir a Tua vontade, um dos propósitos e uma das vontades de Deus, é que você creia que Ele existe e se torna recompensador, a fé ela é extremamente importante, a fim de que os milagres que Deus tem para mim e para você sejam desencadeados, por isso nós precisamos entender o que isso quer dizer na nossa vida pessoal, crer é um dever e também um grande privilégio, não é só uma obrigação, lembrando que é uma obrigação, mas não é só uma obrigação, é um privilégio acreditar que Deus pode todas as coisas, há crentes irmãos que não acreditam que Deus pode todas as coisas, acreditam que Deus pode uma e não pode outra, acreditam que Deus faz um determinado tipo de milagre e não acreditam que Deus faz outro tipo de milagre diante de uma grande necessidade, nós rotulamos até onde Deus pode ir, nós estamos tentando encaixar Deus dentro da nossa fé, dentro da nossa razão, mas eu quero lembrar você que Deus está acima de mim, Deus está acima de você, Deus está acima de todos nós e que Deus continua sendo Deus, mesmo que Ele não tenha operado aquilo que você deseja ainda, Deus é Deus, pelo próprio nome Deus, você tem que começar a acreditar que Ele pode todas as coisas, pode tirar uma dor de cabeça como pode curar uma pessoa de um câncer, como pode levantar um morto como já fez, Deus é o mesmo diz a Bíblia, ontem, hoje e eternamente, Deus não mudou irmãos, nós mudamos, Deus não muda nunca isso para mim é uma segurança e uma alegria enorme saber, Deus não muda nunca, faça sol ou faça chuva frio ou calor, Deus permanece o mesmo, com o mesmo poder, com o mesmo amor, com a mesma intensidade de justiça Deus é o mesmo, por isso eu quero desafiar você, a sair deste culto hoje, exercendo uma fé que você nunca exerceu a fim de que o milagre que você precisa, que você deseje, comece a ser concretizado no dia de hoje eu quero ouvir seu amém, é claro irmãos, que para que esse milagre venha sobre nós, é necessário algumas coisas nada vem de graça, com exceção da salvação, da vida eterna, você não precisa fazer nada, a única coisa que você precisa fazer, para ser salvo, é receber o presente, Deus chega para você, te apresenta o plano de salvação e você recebe Jesus, como o Senhor e Salvador da sua vida, você não precisa dar o dismo, você não precisa ter orado você não precisa ter jejuado, ajudado um pobre, um necessitado, a fim de que seja salvo simplesmente você precisa proclamar com a sua boca, dizendo, eu recebo Jesus, como o Senhor e Salvador da minha vida e automaticamente, automaticamente, você está salvo, o seu nome está registrado no livro da vida se morrer naquela hora, vai para o céu, no momento oportuno, amém irmãos? para salvação gratuita, de graça, você não precisa pagar nada, porém, as demais coisas que estão listadas e prometidas na Bíblia, é necessário que eu faça alguma coisa, existe uma parte que é minha, existe uma parte que é sua e nós precisamos trabalhar conjuntamente com Deus, eu tenho uma parcela de responsabilidade, assim como Deus tem a sua parcela e existem algumas coisas que nós precisamos entender, primeiro, a fé sem obras, sem atitude, ela é morta não adianta você apenas pensar, eu creio, mas se você não exerce uma atitude em cima daquilo que você crê a Bíblia diz que a sua fé é inoperante, e nós precisamos sair dessa inoperância, dessa inércia, dessa letargia precisamos romper com os nossos próprios limites, assim como alguns personagens bíblicos romperam com os seus limites para viver o seu milagre, e por isso tiveram os seus nomes e as suas vidas registradas na escritura pessoas que foram além dos seus problemas, além dos seus limites, além daquilo que elas puderam entender simplesmente porque resolveram acreditar em Jesus Cristo de Nazaré Deus nunca vai permitir que aqueles que de fato se dobram diante dele, o adorem em espírito e em verdade saiam da mesma forma, você nunca vai ler na Bíblia, nenhuma passagem, nenhum trecho que pessoas que se voltaram para ele, saíram da mesma maneira, muito pelo contrário todos que se voltaram para ele, tiveram suas vidas transformadas e eu gostaria de citar alguns exemplos de pessoas que romperam com os seus limites para poder viver grandes milagres de Deus a primeira pessoa foi uma mulher, que naquela época irmãos, tinha um grande grau de dificuldade por ser apenas mulher, mulher naquela época sequer era contada sequer fazia parte do censo e essa mulher, diz a Bíblia, possuía um fluxo de sangue interminável não parava as suas regras, o fluxo de sangue pense numa mulher que está naquele período de menstruação que não para nunca por 12 anos ininterrupto já parou para pensar, você que é mulher, que já desenvolve as suas regras de maneira natural, naquele período de ciclo de 28 dias, Janinha? a média 28 dias agora imagine irmão, ter um ciclo ininterrupto contínuo, 12 anos, sem parar imagine o desconforto, a fraqueza pela perda de sangue por todo aquele conjunto de fatores que cada mulher que tem esse tipo de situação sabe o quanto é desconfortável porém, quando aquela mulher no meio de uma multidão ouviu falar que Jesus estava passando por ali, ela sentou algo no seu coração e disse para ela mesma, se eu se eu, não envolve os outros o pastor, a pastora, o irmão o líder, o professor, se eu apenas tocar as suas vestes eu serei curada e a Bíblia diz irmãos que em meio a multidão que não se podia contar ela rompeu a multidão porque cria naquilo que ela sabia que poderia acontecer com ela se eu tocar nas vestes desse homem eu serei curada ela rompeu a multidão com todos os seus limites e apenas tocou na orla das vestes de Jesus e no momento que ela tocou, o toque dela foi tão diferente da massa que Jesus parou imagina irmão a multidão apertando Jesus aglomerada ao redor dele quando aquela mulher o toca ele diz alguém me tocou ele para e pergunta aos discípulos quem me tocou e os discípulos respondem mestre a multidão te aperta e o Senhor pergunta quem me tocou porque de mim saiu virtude esse toque foi diferente essa pessoa que tocou em mim de fato cria que eu poderia fazer alguma coisa diferente alguém me tocou quando você toca em Jesus com o desejo de ser ouvido atendido tem que acontecer alguma coisa diferente que dia que você saiu do seu lugar que dia que você entrou numa oração de portas fechadas eu só saio daqui quando Deus me responder sim, não ou espera eu só saio me levanto daqui quando Deus falar ao meu coração quando Deus mover alguma coisa alguém me tocou de maneira diferente e a multidão o apertava isso significava que a multidão apenas o seguia mas não conseguia extrair nada diferente de Jesus irmã Noêmia de nossa igreja um dia sentou no seu coração que se ela me abraçasse na hora do louvor ela seria curada de uma enxaqueca irmã Noêmia não a mãe do milagre eu vou abraçar o pastor e quando eu abraçá-lo eu serei curada e olha que eu estou longe de ser Jesus irmão muito mas muito longe a quilombo de distância desse nosso amado pastor mas ela disse se eu abraçá-lo hoje eu serei curada ela saiu do lugar dela na hora do louvor ela disse pastor eu posso lhe dar um abraço eu falei claro eu dei um abraço nela e quando nós terminamos de nos abraçar ela tinha sido completamente curada você pode aplaudir esse Deus maravilhoso a Bíblia fala de um grande homem que o exemplo que nós temos dele é um homem de fé chamado Abraão a Bíblia diz que Deus queria provar o amor desse homem que já havia feito tantas coisas para Deus Deus então fala ao coração de Abraão Abraão eu quero que você tome o seu filho e tome todos os elementos necessários para se oferecer um sacrifício e eu vou te mostrar o lugar aonde você deve ir para poder oferecer esse sacrifício ele toma o seu filho o seu único filho a quem ele amava muito toma todas as ferramentas necessárias para o sacrifício e Deus o dirige ao monte qual é o monte Moriá para ali poder sacrificar o seu filho e Deus quando ele chega ali Deus diz para Abraão Abraão o sacrifício que eu quero de você é o seu próprio filho a quem você ama demais você estaria disposto a sacrificar o que você mais ama aquele celular aquele carro aquele sofá aquela geladeira que você comprou esse mês Deus chega para você e diz ei Adassa você que vai casar daqui a pouco já ganhou uma geladeira de presente pela fé doi para fulano de tal Deus eu não tenho só tenho uma como eu vou doar Abraão também só tinha um filho o problema irmãos que as vezes nós não queremos obedecer aquilo que Deus está mandando nós queremos o milagre mas não queremos pagar o preço por ele a Bíblia diz que Abraão sem titubear apresentou o seu filho preparou todo o holocausto todo o sacrifício tomou a faca o cutelo ou o machado para poder imolar para poder matar Isaac o seu único filho sabe porque ele fez isso? porque ele cria que Deus poderia ressuscitá-lo ainda das cinzas eu vou matar esse moleque mas depois de morto Deus é poderoso para ressuscitá-lo de novo outra vez eu vou obedecer a Deus quando ele levanta o cutelo para poder sacrificar Isaac o que que ele escuta? o que que ele escuta? não faça mais isso porque agora eu sei que tu me amas toda a decisão em obedecer a Deus aquilo que Deus tem mandado você vai ter uma recompensa toda irmão não é fácil exercer a fé exercer uma fé teórica uma fé nominal ela é simples mas viver a prática da fé ela é extremamente importante Abraão deu o que ele tinha de melhor o que ele mais amava e com isso provou o seu amor a Deus a Bíblia conta da experiência de uma mulher de idade avançada chamada Ana que tinha um desejo enorme de possuir um filho varão um filho homem irmãos existem tantos desejos no nosso coração só que as vezes Deus quer que você tenha apenas uma única atitude para desencadear esse milagre o que que está faltando e você sabe o que Deus tem pedido a você você tem consciência o que Deus tem falado ao seu coração sabe irmãos eu cheguei a conclusão quando o milagre de Deus está perto ele começa a lançar sinais e palavras do nosso coração para acelerar o processo na minha e na sua vida você começa a se tornar mais consciente do que precisa fazer como se preparar para receber o milagre você que está hoje a noite aqui está prestes a receber o milagre você já tem sentido esse mover no seu espírito alguém já tem sinalizado o que você deve e precisa fazer para acelerar o processo do milagre porque irmãos a vontade de Deus ela é boa ela é perfeita ela é agradável a vontade de Deus é que você tenha o melhor dessa terra a vontade de Deus é nos presentear todo dia e toda hora sempre se Deus pudesse se Deus quisesse e nós nos encaixássemos nesse propósito dele irmão a cada segundo a gente ganharia um benefício um presente de Deus porque aos seus amados ele dá enquanto dorme enquanto você dorme Deus está projetando Deus está querendo fazer algo em meu favor e em seu favor a maioria dos dias quando eu vou dormir eu digo a Deus Senhor eu sei na minha linguagem que o Senhor está doidinho para me abençoar hoje de noite eu sei porque a Bíblia diz aos seus amados e eu não tenho dúvida que Deus me ama pastor se eu passou quarenta e poucos dias longe da igreja por enfermidade se eu estava falando de fé irmão se eu não exercesse a fé eu não estaria hoje aqui porque eu exerci a fé eu estou de fé falando eu estou de pé falando dela só porque eu exerci a fé só porque eu resolvi acreditar que Deus pode todas as coisas era uma estafa poderia ser um câncer uma dor de cabeça isso ou aquilo outro eu exerci acreditar que Deus pode todas as coisas não há limites para Deus diga não há limites para Deus qual é o problema que você encontra para poder acreditar no sobrenatural de Deus qual é o problema de Deus abrir uma grande porta para você o que que impede Deus hoje de descer e realizar o desejo do seu coração porque a Bíblia diz a grata do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração o que que impede de Deus fazer isso com você ou comigo muitas vezes o que impede de Deus fazer isso é que muitas vezes nós não conseguimos acreditar que Deus é capaz de mudar o marido que Deus é capaz de converter o coração do filho ao pai do pai ao filho que Deus é capaz de trazer aquele que foi embora de volta que Deus é capaz de colocar dinheiro na sua carteira que Deus é capaz de mover o irmão e depositar dinheiro na sua conta Deus pode todas as coisas o que nós precisamos hoje que Deus não possa fazer o que você precisa às vezes não é só irmão Deus não trabalha só por necessidade você só dá ao seu filho um tênis quando o dele está furado você só troca de roupa do seu filho quando já está acabada nós que somos maus diz a Bíblia sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos quanto mais o nosso pai celestial irmão Deus não apenas Deus Senhor que está sentado lá e você aqui embaixo Deus é o meu pai e o seu pai e o que ele deseja fazer o melhor por mim e o melhor por você irmão você acha que é em vão que eu estou casado com uma mulher bonita claro que eu creio que Deus ia fazer o melhor por mim eu orei irmão eu me consagrei eu busquei a Deus claro que os meus filhos seriam inteligentes puxou de mim outro dia meu filho veio falar uns negócios falei Dan escute uma coisa meu filho você só está vivo primeiro por Deus segundo porque eu casei com tua mãe senão você não existiria por isso me honra e dobrado porque você só está hoje aqui porque eu estou casado com tua mãe pai mas eu ia nascer em outro você ia nascer outro com outras características com outra cor de cabelo com outra cor dos olhos você não seria Daniel talvez você seria José meu pai não tinha pensado nisso então durma pensando irmão a fé diz a Bíblia remove montanhas a fé remove montanhas pastor e se eu crer e não acontecer você já está duvidando você não pode entrar diante do Senhor se for vai acontecer sua obrigação e minha obrigação acreditar que Deus vai fazer se Deus vai fazer ou não é Ele que vai determinar porque Ele é Deus irmão o crente tem que ser a pessoa mais otimista do mundo vai dar certo a porta vai se abrir eu vou passar fulana vai aceitar meu pedido de namoro eu sou feio mas vai aceitar vai ficar apaixonada por mim vai me amar meu marido vai mudar é murrinha vai ser mão aberta vai querer comprar sapato pra mim toda semana eu é que vou dizer essa semana não eu vou pedir não vai dar pede e não ganha porque você disse não vai dar palavras tem poder tem que acontecer o melhor de Deus irmão ô irmão se eu fosse vendedor se eu dependesse de venda eu jejuaria todo dia se eu vou nesses clientes eles vão comprar eles vão gostar do meu produto a porta vai se abrir as pessoas vão comprar e eu vou me tornar milionário por essa porta duvido irmão se você andar nessa dispensação não é teologia da prosperidade não irmão é teologia da palavra de Deus a palavra de Deus funciona hoje nós vamos fazer um exercício aqui você vai resolver crer em Deus você vai se aproximar dele e crer que Deus vai fazer alguma coisa na sua vida irmão o evangelho é muito prática muito simples essa equação funciona creu e Deus opera isso funciona o resto é balela é conversa seu desafio é acreditar que Deus vai operar milagres que você precisa romper com seu próprio limite Deus vai fazer se o homem que não se converteu até hoje vai se converter vai acontecer alguma coisa diferente vai mudar de vida vai voltar a ter palavras amenas carinhosas vai mudar minha esposa para assuntos aleatórios exercer a fé com a igreja turbina a sua fé e a sua oração irmão hoje nós vamos turbinar esse negócio aqui Deus vai botar um cano hoje aqui que esse negócio vai subir e vai descer em resposta Deus vai botar um cano hoje aqui irmão nesse período que eu estava parado eu disse a Deus Senhor vou ser diferente eu vou resolver falar tudo que eu tenho vivido pessoalmente irmão eu acredito em cada coisa de vez em quando eu estou me arrumando para vir à igreja eu falo vou botar essa meia dessa marca e dessa cor vai lá que chega uma pessoa e pergunta se o pastor hoje tiver com a meia da cor e dessa marca eu vou dar o dinheiro para a construção está rindo levanto minha mão para o céu quanta eu vou botar a camisa dessa cor vai lá que o cara me pede um sinal eu vou entrar naquela igreja se ele tiver vestido de preto de gravata preta camisa branca com a meia dessa marca eu dou o que a igreja precisa eu não sei irmão tem tanto sinal bobo por aí um dia uma pessoa diz Senhor se é da tua vontade que eu namoro com aquela menina que apaga a luz do poste apagou a luz da rua aí falou é um sinal mais do que poderoso eu pedi o do poste e Deus apagou da rua irmão a verdade é que ele veio à igreja num sábado conversou com a menina e a menina aceitou apagou a luz inteirinha da rua irmão olha o tipo de sinal um dia antes de eu namorar pastora eu sentava nas primeiras filas só pra impressionar né irmãos no dia de oração sentava assim na primeira no banco aí eu falei se essa menina olhar pra mim e sorrir vou pedir ela em namoro irmão ninguém vai estar chorando toda hora é um absurdo a hora que ela olhou pra mim aquele sorriso e eu já tinha falado com o vô dela ela falou tá gostando de você eu falei pronto meio caminho andado cheguei falei namorei casei tenho três filhos a gente que é meio besta irmão em relação ao evangelho pastor isso anda muito engraçado eu falei irmão você prefere que eu chore todo culto aqui a gente tem que ser engraçado cheio da graça de Deus não é piada tudo que eu conto aqui irmão é verdade agora vem pregar você semana que vem você me proporcionou eu quero pregar vem pregar você vem exercer sua fé vem mostrar que Deus pode todas as coisas sabe irmão eu gosto de coisa prática de realidade de coisas do dia a dia eu falo de coisas que eu vivo de coisas que eu faço de coisas práticas e hoje eu estou lhe garantindo Deus vai ouvir a sua oração Deus vai atender o seu pedido a sua fé hoje vai remover a montanha que havia até hoje a sua fé hoje vai tirar você desse lugar que você está nós veremos a glória de Deus nós veremos a glória de Deus isso funciona isso funciona esse negócio de blá 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 muito isso muito eu quero ver coisas que funcionam irmão eu quero ver coisas que de fato trazem a existência não adianta falar adianta você fazer adianta você mostrar e hoje nós vamos ficar de pé e vamos dizer a Deus Senhor eu creio que não haverá nenhum limite na minha vida para que o milagre que o Senhor pode operar aconteça na minha vida eu creio num Deus que pode todas as coisas minha esposa já teve um mioma do tamanho de uma laranja e quando eu orei Deus curou e o meu filho mais novo está aí para dizer que Deus é verdadeiro minha obrigação é acreditar em Deus que não há limites nele Deus pode eu vim hoje à noite dizer a você Deus pode mudar a sua sorte eu não sairia de casa irmão para fazer número hoje aqui Deus pode Deus pode todas as coisas Deus pode mudar a sua sorte completamente você acordar totalmente diferente Deus pode nós somos crentes ou não irmãos nós não podemos viver uma vida derrotada de misericórdia em misericórdia uma hora você tem que sair dessa situação e viver a graça de Deus a bondade de Deus o poder de Deus tem uma hora que você precisa começar a vislumbrar o outro lado de Deus o lado do poder o lado do amor o lado da benção o lado do benefício é por isso que muita gente sabe por que irmão o legalismo impede a pessoa de alçar um voo maior sabe o que significa religiosidade significa que aquela pessoa só consegue achar Deus dentro daquela estrutura mudou a estrutura o culto já não é mais bom já não agrada mais ele porque foi diferente acaso eu ou você podemos mandar na maneira que Deus vai guiar e dirigir o culto irmão Deus é soberano e livre para fazer o que Ele quiser nós somos seus instrumentos deixa essa religiosidade antigamente quando alguém vinha cantar uma música de rock aqui eu ficava desesperado irmão não é o meu estilo musical é o que faz subir as narinas de Deus e alegra o seu coração não importa se é rock se é uma música mais lenta se é música do cantor cristão o que importa é se Deus está recebendo aquilo ou não hoje os meninos podem pular podem tocar rock irmão eu quero saber Deus está nisso se estiver eu estou com eles eu estou com eles nós precisamos acreditar que Deus tem maneiras diversas e diferentes para poder operar na minha vida e na sua vida para expulsar demônio a Bíblia nos orienta a expulsar em nome de Jesus sim ou não em nome de Jesus mas um dia uma irmã expulsou aqui colocando óleo na boca da pessoa e o demônio saiu claro que isso não é regra mas foi uma instrução específica que ela recebeu e o negócio saiu glória a Deus amém irmãos ela creu de maneira inusitada ela acreditou e o bicho saiu colocando óleo na boca claro que você não vai fazer isso todo dia toda hora a não ser que Deus te instrua a fazer isso mas ela fez e o demônio saiu qual é a instrução básica repreender e expulsar no nome de Jesus e o demônio tem que ir embora essa instrução básica qual é a instrução básica para que o milagre chegue a sua vida você tem que crer que Deus vai fazer por você o que nenhum homem pode fazer você tem que crer eu estou orando por uma situação estou crendo todos os dias que Deus vai parar o sol o mar vai se abrir e o meu milagre vai chegar intacto e eu vou poder dizer aqui Deus pode vai acontecer vai acontecer fique de pé no seu lugar tomara que a sua fé seja igual ou maior do que a minha hoje porque eu quero ver o milagre de Deus na sua vida eu quero ver Deus completando a obra em você eu quero ver portas se abrindo eu quero ver pessoas agindo em seu favor aquele que está precisando de recursos que algum irmão hoje se mova para poder ofertar na sua vida que o seu parente ouça alguma voz de noite da parte de Deus inclinando o seu coração para ajudar você e você saia daqui disposto a botar a mão na cabeça de alguém declarando a cura a libertação a restauração o milagre chega em casa seu pai que não pode vir porque está enfermo declare eu te curo eu te abençoo em nome de Jesus o Papa irmão falou para o Oscar ex-jogador de basquete eu perdoo você de todos os seus pecados ele disse saiu dali ele disse hoje eu fui curado numa entrevista que eu li no UOL hoje eu fui curado ele dizendo só porque o Papa botou a mão na cabeça dele ele disse hoje eu fui curado irmão imagine você que vive num ambiente religioso numa igreja evangélica o que se espera o que se espera de mim e de você quando nós estamos na presença de Deus que o milagre venha que você se jogue na presença de Deus que alguma coisa nova aconteça é o que se espera quase 3 milhões se reuniram hoje em Copacabana 3 milhões de pessoas uma fila monstruosa de pessoas para todos os lados do Rio de Janeiro porque acreditaram que algum benefício viria daquele homem 3 milhões gente do mundo inteiro nações diversas mais distantes que você puder imaginar pessoas do mais num lugar distante do nosso país juntou dinheiro o ano inteiro para poder estar lá hoje porque acreditaram que alguma coisa nova aconteceria irmãos você não está diante apenas do pastor Queixo ou do Papa Francisco nós estamos diante daquele que pode todas as coisas eu quero que você aplauda o Senhor é dele que nós estamos diante é dele que nós estamos nos prostando é diante desse Deus que pode todas as coisas que morreu e ressuscitou eu não ressuscitei ele não ressuscitou mas Jesus Cristo de Nazaré ressuscitou dizendo eu posso todas as coisas nem o Papa nem eu nenhum outro pastor nenhum outro padre pode dizer eu ressuscitei apenas Jesus Cristo de Nazaré pode dizer eu ressuscitei e validei todas as minhas promessas eu posso fazer na sua vida o que eu quiser e é irmão 3 milhões de pessoas eu fico pensando eu diante de 3 milhões de pessoas acho que me daria uma tremedeira e eu fiquei pensando Senhor algumas pessoas resolveram usar a sua palavra e esse mesmo um homem disse talvez a primeira aparição aqui no Brasil numa reunião eu não tenho nem ouro e nem prata mas o que eu tenho isso te dou Jesus Cristo de Nazaré eu falei Jesus o que nós estamos fazendo nós também não temos ouro e nem prata mas não estamos dando Jesus Cristo de Nazaré aos outros mas hoje eu quero lhe dizer também o que a palavra de Deus declara isso eu não tenho você não tem ouro nem prata mas nós temos Jesus Cristo de Nazaré na minha vida e na sua vida irmão isso faz toda a diferença toda a diferença isso nós temos isso você tem eu tenho por isso nós temos que exercer a fé hoje declarando Deus hoje o meu milagre está feito o meu milagre está feito a porta vai se abrir Pedro resolveu exercer a fé na sua integralidade a Bíblia diz que ele viu Jesus e queria confirmar se era Jesus se és tu mesmo manda-me e ter contigo e ele estava no barco e Jesus estava na água Jesus disse vem e a Bíblia diz que ele exerceu a sua confiança e começou a andar por sobre as águas afundou porque ele percebeu a força do vento e afundou irmão vento você sempre vai perceber ao seu redor dificuldade você sempre vai sentir ao seu redor o que você não pode é tirar os olhos do autor e consumador da sua fé se você não pode fazer olhai firmemente para o autor e consumador da sua fé um dia eu ouvi de uma pessoa ela dizendo acerca de uma outra pessoa Deus nunca vai curar essa pessoa pois eu quero dizer basta uma palavra de Deus e tudo acontece na vida dessa pessoa Deus vai curar Deus pode todas as coisas gostou aquela pessoa nunca vai mudar de vida eu te pergunto ela é Deus porque se ela não for Deus ela muda todo dia ela muda toda hora irmão não existe montanha grande o bastante que impeça o Senhor de movê-la todo mundo aqui é eis alguma coisa eis chato eis morrinha eis ladrão eis mentiroso eis alguma coisa e nós estamos hoje aqui levantando as nossas mãos e dizendo não a Deus como o nosso Deus nós não somos melhores nós não somos melhores do que ninguém irmão não fecha as portas para ninguém mesmo que aquela pessoa pareça a pior pessoa do mundo Deus pode alcançar o seu coração e transformá-lo e mudá-lo completamente Deus mudou o meu mudou o seu quem teve o seu coração mudado levante a mão Deus mudou o meu não sou melhor do que essa pessoa nós não somos melhores do que essa pessoa o que que você quer pedir hoje a Deus eu quero dizer não importa o tamanho do seu pedido Deus é Deus um dia uma pessoa me procurou e eu quero encerrar com isso me dizendo pastor eu crie que Deus curaria o meu pai e ele morreu que meu filho você fez o que era sua obrigação fazer acreditar que Deus poderia curar mas Deus é soberano a sua fé não vai mudar o que Deus já quer fazer se aprove a Deus levar o seu pai porque a Bíblia diz a morte do justo é aprazível aos seus olhos se Deus o queria perto dele por isso Deus o levou mesmo você acreditando mas você fez o certo mas Deus levou até o último dia nós acreditamos que Deus poderia curar o meu sogro mas a prova é Deus levá-lo pra perto dele mas esse momento algum enfraqueceu a nossa fé e a nossa confiança só mostra que Deus continua sendo soberano e absoluto em todas as coisas Deus está no controle da vida irmão e o diabo não tem poder sobre mim e sobre você Deus está no controle das nossas vidas todo dia e toda hora se não tivesse a Bíblia diz o diabo já teria nos engolido vivo já teria estraçalhado comigo e com você a maior prova que Deus está no controle você está aqui hoje à noite dizendo obrigado Senhor eu quero desafiar você acreditar no milagre que você tanto pede tanto deseja pastor eu não tenho necessidade mas eu tenho um sonho de ter isso ou aquilo a Bíblia diz agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração feche os seus olhos eu quero profetizar sobre a sua vida irmão acredite em Deus que Deus pode todas as coisas que o milagre dEle vai acontecer que essa porta vai se abrir você vai entrar por ela em nome de Jesus seja otimista comece proclamando com a sua boca com a sua língua eu já tenho um milagre efetivado eu já tenho essa porta aberta eu vou conseguir Deus pode todas as coisas comece profetizando declarando a sua vitória o seu milagre o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós em mim em você Deus pode eu saí de casa hoje com uma palavra no meu coração Deus pode todas as coisas na sua vida sua vida vai mudar hoje sua vida será transformada porque Deus o teu Deus pode todas as coisas é Ele irmão quem opera em nós o querer e o realizar é Ele não sou eu não é você nunca esqueça que Deus é quem faz tudo por mim por você nunca diga o meu braço forte me prosperou nunca porque hoje de manhã Renner me contou a história de um amigo da polícia que foi assistir o jogo do Atlético Mineiro quarta-feira cinco horas da manhã ele resolveu voltar para Brasília depois de toda aquela comemoração o carro virou morreu ele e um outro amigo e a pessoa tinha apenas 36 anos não estava enfermo não tinha nenhuma doença simplesmente virou o carro 36 anos Deus está no controle de tudo irmão não tenha dúvida disso Deus está no controle da sua vida milimetricamente cirurgicamente Deus está fazendo todas as coisas cooperarem para o seu bem em seu favor Deus está falando vá para lá vá para cá vá nessa direção não vá fique em casa saia de casa Deus está controlando você para que o milagre chegue nas suas mãos e você possa dizer como disse Ana Senhor obrigado pelo teu milagre por favor feche os seus olhos que hoje o Espírito Santo incite você a acreditar em toda a possibilidade de Deus não reduza Deus dentro da sua caixinha dentro da sua visão Deus pode basta uma palavra de Deus e tudo acontece uma única palavra acabou o seu sofrimento acabou a sua labuta acabou a sua dor acabou a sua tristeza eu ouvi a sua oração a Bíblia diz clamou o aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas de todas as tribulações acabou hoje é o fim da sua luta porque eu resolvi deferir o seu pedido eu resolvi atender a sua oração hoje enquanto você vai ter uma oportunidade de usar o cano que o pastor que o Senhor viu hoje o cano que leva e que volta essa é a liberdade que o Espírito Santo nos dá hoje você vai orar em nome de Jesus a oração vai subir e já vai descer com a resposta então eu quero cantar um cântico mas em vez de você cantar comigo ora enquanto eu canto e diga ao Senhor quais são os meus desafios de fé você está enviando e já abra sua mão para receber sua resposta vai exercendo sua fé tome atitudes de fé nessa noite antes que a pastora cante eu quero profetizar na sua vida você que está enfermo quero profetizar e declarar você vai sair daqui hoje curado em nome de Jesus hoje eu profetizo sobre a tua vida a sua cura o seu milagre a dor vai abandonar o seu corpo em nome de Jesus você vai voltar a ser são vai voltar a caminhar vai voltar da glória a Deus irmão você não vai ter mais dor em nome de Jesus de Nazaré eu profetizo seja curado seja livre de qualquer tipo de dor de qualquer desconforto porque nós servimos um Deus saudável um Deus que nos oferece saúde vida plena vida abundante e eu quero declarar você voltará a ter vida abundante em nome de Jesus voltará a ter sono tranquilo repousador e refazedor em nome de Jesus você não vai precisar mais tomar remédio para poder viver em paz eu profetizo a paz de Deus que acede a todo entendimento vai fazer parte da sua vida do seu coração em nome de Jesus eu profetizo isso na tua vida você vai voltar a viver em paz eu quero dizer mais o que Deus está pondo no meu coração tem gente que vai emagrecer só por causa da quietude só por causa da paz que vai voltar a viver e a reinar na sua você vai emagrecer você que recebe essa palavra comece a contar os dias vai emagrecer só pela paz a ansiedade vai deixar sua vida em nome de Jesus Aleluia quando tudo diz que não tua voz me encoraja a prosseguir quando tudo diz que não ou parece que o mar não vai se abrir só parece mas vai se abrir sei que não estou só e o que diz sobre mim não pode se frustrar venha em meu favor encontra em mim teu querer o Deus impossível não desistiu de mim sua destra me sustenta e me faz permanecer o Deus impossível começa a andar sobre as águas hoje começa a se mover hoje em nome de Jesus seu destra me sustenta e me faz o Deus impossível Aleluia o Deus impossível o Deus impossível esta aura renova a cura liberta em nome de Jesus traz de volta faz acontecer um milagre hoje Senhor traz essa dimensão de fé hoje essa dimensão de fé essa dimensão de fé faz acontecer tu és Deus e nós profetizamos Deus do impossível manifesta o teu poder nessa noite Deus do impossível vai mudar a nossa sorte abre os seus olhos por um instante e receba a palavra de Jeremias 29 verso 14 13 e 14 ah não vamos no 12 ah não vamos no 11 diz assim eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais igreja então me invocareis passareis a orar a mim e eu vos ouvirei buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração serei achado de vós diz o Senhor agora escuta essa parte e creia agarra sua poção agora e farei e farei mudar a vossa sorte diz o Senhor se você crer nessa palavra dê um aplauso ao Espírito Santo nessa noite agora agora nós vamos fazer uma oração nós vamos fazer uma oração onde Deus vai reverter os quadros que já estavam instalados seja de enfermidade seja de escassez sabe o que Deus me dá uma visão agora portas fechadas mas com tranca portas fechadas Deus não vai abrir não diz assim o Senhor aquela porta que há cinco anos tu tens visto trancada com ferróleos eu não vou abrir eu vou derrubar diz o Senhor a palavra que Deus dá é reverter o Senhor vai mudar a sorte do seu povo cantaralabassai vai ser diferente irmão recebe vai ser diferente não ia acontecer não mas agora vai pelo poder do nome de Jesus não ia vir não mas vai vir você não ia ter essa vitória mas hoje o Senhor está mudando o veredito diga glória a Deus cantaraca suracataraca charalabalaia irmão aquela mulher tocou nas vestes hoje eu dou uma palavra para a igreja agarra no manto em nome de Jesus agarra no manto do Senhor nessa noite porque Ele está passando nesse lugar com poder com virtude cantaralabassúria cantaralacatarabaxai o Deus do impossível characataralabalaia o Deus do impossível remanaias está trazendo repulso ali irmão o que Deus quer o que o diabo quer é impedir o milagre sobre a sua vida para que você não glorifique a Deus é isso que Ele quer mas Deus quer se manifestar na sua vida para que o nome dEle seja glorificado quanto mais o milagre de Deus vier sobre a sua vida mais glória será o nome de Deus mais o nome de Deus será glorificado muito mais cantaralabassúria cantaralabassúria o Deus do impossível o Deus do impossível o Deus do impossível Deus nessa hora nós ministramos sobre a igreja ah não irmão espera aí eu tenho que parar isso aqui agora irmão ó é igual o pastor que se pregou hoje ninguém faz o que o Espírito Santo não quer fazer não se fizer faz sozinho eu não vou orar só Deus falou pra mim aqui agora não precisa mais declarar nada não declare mais nada o que tinha que ser declarado hoje já foi agora só agradeça sabe por que irmão? sabe por que? em nome do Senhor Jesus a dúvida não pode virar a tua fé em nome de Jesus tem gente que põe fé na dúvida pois eu ponho fé no milagre do meu Senhor Jesus não caia na tentação de crer na dúvida eu digo a dúvida fora em nome de Jesus fora em nome de Jesus então diga Senhor eu te agradeço nessa noite eu te louvo eu te louvo essa semana quando o pastor pregava ali peguei meu papelzinho assim escrevi um pedido pro meu pai do céu pra mim não tem chance Deus sabe eu preciso e tem que ser essa semana não pode esperar pra próxima tem dado o negócio aí dei pra minha mãe ler minha mãe leu e disse minha filha Deus vai fazer aí dei pra Suzana ler Suzana ler vamos concordar nós três aqui tá aqui eu quero domingo que vem contar esse testemunho aqui um, duas, três quatro linhas nome de Jesus eu vou contar esse testemunho sabe o que você vai fazer agora Senhor? obrigada obrigada pai porque o que eu te pedi o Senhor vai fazer o Senhor já fez então erga suas mãos e adora ao Espírito Santo dê a sua adoração dê a sua adoração nós te adoramos como igreja nessa noite Senhor nós erguemos nossas mãos em nome de Jesus e agradecemos pelos pensamentos de paz amém agradecemos pelos caminhos de paz agradecemos pela intervenção agradecemos pelo caminho aberto agradecemos pela unção derramada nessa noite aleluia agradecemos pelo manto do Senhor no qual nós podemos tocar e extrair a tua virtude agradecemos pelo privilégio de crer quantos não podem crer mas o Senhor tem nos dado o privilégio Satanás não pode roubar essa herança que é a fé ela repousou sobre Jesus e repousa sobre nós em ti Senhor em ti nós colocamos a nossa confiança deixa eu te dizer na minha última frase da noite é claro irmão que o diabo está endemoniado hoje a noite ele perdeu pra Deus e pra você está endemoniadinho da Silva está encapetado porque o Senhor vai glorificar o nome dele na sua vida aleluia vai Deus vai dê mais forte esse aplauso como quem já herdou aleluia o Senhor é contigo